Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Tem fogo nos olhos E eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos E eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Atraído pela Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei Tenho fogo nos olhos E eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Obrigado.